Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o CineMats e hoje nesse vídeo estou trazendo para o canal um modo de jogo barra desafio diferente. O que vamos fazer nesse vídeo é simplesmente um amigo seu vai chamar o KillstreakRaps no mapa NookTown e você terá que sobreviver. É bem divertido? Confere aí. Pode soltar? Calma aí, não. Não, beleza. O que eu tenho que fazer? Só correr e... Só correr, correr. Viver, viver. Vai, pode soltar, pode soltar. Tá pronto. Isso ok. Não, mentira. Ô, vai bater em mim, rapaz. Tá doido. É um acorda pra vida isso aqui, cara. Acorda pra vida isso aqui, tá ligado? Bora seguir ele, bora seguir ele. Bora seguir, bora seguir ele correndo. Olha lá, olha lá, tá vazando aqui, tá no pau mesmo. A gente tá com medo, cara. Mano, é o bicho vindo, moleque, é o bicho vindo. Olha lá, o bicho, é o bicho. Vai, vai pra ele. Ó, ele tá na casa, tá lá e pra ele. Já pegou já, velho. Já pegou já. Não, Claudio, já morreu o Claudio, porra. Eu nem vi o negócio, pô. Vagabundo. Cadê o Vini? Tá pronto, Vini? Vai, vai, vai. Pode soltar, solta aí, Claudio. Mostra o Ray. Cadê ele? Vamos atrás dele, vamos atrás dele. Vamos esperar um pouquinho aqui. Ele tá me dando uns acorda pra vida aqui. Os acorda pra vida? Ai, 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 rapaz. Tapa na cara, dói. Tá doido. Só corre, Vini, só corre. Pô, tem um cara de faca, velho. O Claudio vai morrer, o Claudio vai morrer, cara. Tá de faca. Peraí, peraí. Troca, troca. Deixa a fim, deixa a fim que vai ganhar louco merda. Vou seguir ele aqui, vamos ver. Vou morrer aí, velho. Morreu, morreu, quer ver? Morreu. Ai, rapaz, fodeu. Ah, morri. Morri, velho. O cara mais foda, então pode começar? Não, mas você quer que eu comprar um por onde, né? Foda, se eu vou correr... Pô, anda pela parede, cara. Porque é parede, cara. Já faz sua tática já, velho. Pode soltar a Vini, solta um só. É porque dois não tem. É, aqui tem mais um cara que tem ali, velho. Não, é o meu, já soltei. Be advised, hostile counter UAV is online. Raps inbound. Aí, se prepara, filho. Que bagulho vai ficar atento agora, só tu, velho. Puta merda. Por que que o Raps tá aqui com nós, velho? Cadê o cara, velho? Cadê ele? Onde é que ele tá? Fusou o bicho vindo. Pudeu. Vai morrer, vai morrer. Vamos seguir, vamos seguir ele, vamos seguir ele. Cadê esse miserável? Ali, 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 ali. Ai, eu morri, eu morri. Ai, eu morri, eu morri, eu morri. Eita, pusei. Tô vindo um quilo de voo, eu não sei. Sai! Ai! Mata, 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 mata. Tá um soquinho pro KaiSperb, tá ligado? É uma corda pra vida. É uma corda pra vida? Ah, morreu. Não, 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 não. Eu sei nem como é que o Cine morreu pro meu Raps, mano. Ué, eu gosto muito do meu Raps. O cara sobreviveu, cara. O que é isso, hein? Carai, me chupa. Foda pra vida, hein, seu doido. Ai, 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 caralho. Tô batido não, porra. Tô dando fora daqui, tá ligado, normal? Pode chamar aí já, cara. Tô sensível, vai, vai começar. Sensível. Socorre, Snake, socorre. Eu tô de vaca, rapaz, fudeu. Cadê o Snake, cadê o Snake? A tira é nele, mata ele. Aqui, aqui, aqui. Poxa, tem chamado o Counter-R-Wave. Vocês tão de zoeira, né? Aqui, ó, tá aqui, ó. Tão dentro da casa aqui. Poxa, mas o Counter-R-Wave, a gente tá... Eu morrei, eu morrei. Morre, Berg. A gente tá a mil, velho. O bicho tava morto, porra. Tá na casa, trejou, mano. Tá na casa, trejou. Não é, cara. Desparei. Lá, lá. Pegou, 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 pegou. Lá, lá. Ih, bateu no carro, velho. Cagou, 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 cagou. Já tá burrão, velho. Deu sorte que você tá burro. Ah, na parede, filho da faca. Ae, acho que pode soltar, velho. Deixa eu ver. Pode soltar, já? Não, o Ghost tá com faca ainda, velho. Não, eu peguei no chão, eu peguei no chão. Eu dei flash passando, eu dei flash passando. Eu dei flash aqui, ó. Olha eu dei flash. Ok, pode soltar então, velho. Ai, foi mal. A bancada pegou errado, rapaz. Pegou de raspão. Eu dei flash. Vai começar a treta, velho. Bicho malha, velho. Subiu nesse negócio aqui, a hot. Caiu lá atrás, caiu lá atrás. Que o meu caiu lá atrás, mano? Só o meu caiu lá atrás. Caiu as botas. As botas ficou qualquer lá atrás, velho. Tava vindo o bicho, cara. O bicho vindo, mano. Ó o bicho vindo, moleque. O bicho tá cavado. Olha lá. Cadê o roubado? Vamo lá. Tô dano fora daqui, tá ligado, meu irmão? Ai, tá p***. Ai, estraga o meu bicho, cara. Ai, estraga o meu bicho, cara. Corro, Ney. Cadê o cara, velho? Cadê o cara? Ué, sumiu? Ué, cara. Saiu atrás, saiu atrás. Tá dentro da casa, dentro da casa. Tô dano um tacão na cara dele. É, não tá p***. Ai, eu vou sobreviver, cara. Tô f***, velho. Ó, sobreviveu. Cara, eu não confio nessas paredes mais não, cara. Eu subi na parede e o bagulho me matou. Ó, eu tô te rap assim embaixo, velho. Ó, eu tô te rap assim embaixo, velho. Caralho, vamos, amigo. Baza. Baza. Caralho. Ai, eu sobrevivi, mano. Olha o rap assim ali, ó. Ai, ainda bem, cara. Não, para. Não... Não tá p***. Não, para. Cada um, para. Se a chã. Não. Não, para. Não. Tchau, tchau.